Música Vamos lá galera, agora é divisão de um número, de um ângulo por um número, beleza? Então como eu faço essa divisão? Vamos aqui, vamos aqui com calma Vamos dividir aqui Você vai dividir sempre por partes, primeiro eu vou dividir o grau Vamos dividir aqui, 94 por 3 Você pode dividir no canchinho assim, 94 por 3, 9 por 3 vai dar 3, 3 vezes 3 9 para 9, nada, baixo 4, 4 vezes 3 dá 1, 9 vezes 3, 3 Para chegar a 4, falta 1, beleza? 1 Legal, então, dividindo aqui, fiz ali Deu 3, 3, deu 31, não foi? Deu 31 graus E sobrou o que? Sobrou 1, beleza? Sobrou 1 Só que esse 1, vou fazer aqui mesmo, para a gente não ficar olhando para cá 9 dividido para 3 dá 3, 3 vezes 3, 9 para 9, nada, baixo 4 4 graus dividido para 3 vai dar 1 1 vezes 3, 3 para chegar a 4, falta 1, 1 grau Beleza Só que 1 grau não dá para dividir, o que você vai fazer? Vai transformar esse grau na casa vizinha 1 grau é igual a quantos minutos? 60 minutos Então, você vai ter 2 graus mais 60 Então, o que você tem para dividir? Você tem 62 minutos e 39 segundos Agora eu vou dividir os minutos 3 Vamos dividir logo direitão 63 62, perdão Dividido para 3 vai dar o que? 20 3 vezes 20, 60 Para 62 faltam o que? 2 Beleza? 2 minutos Só que 2 minutos Se 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos, 720 Beleza? Vou somar agora Vou ficar com 159 segundos E isso eu vou dividir por 3 Vou dividir por 3 A divisão vai ser exata, né? Você vai na nossa primeira aula de aritmética, quinta-feira Porque eu vou pegar a semana quarta, quinta e sexta Para a gente ficar com a semana cheia e completa Beleza? Então, 159 dividido por 3 A divisão é exata Porque nós vamos ver uma regra de divisibilidade, né? A soma dos algarismos aqui da nos 15 15 dividido por 3 159 também A gente vai ver essa regra de divisibilidade aí Então, ó 15 dividido para 3, 5 5 vezes 3, 15 Para 15, nada Debaixo da 9 9 dividido por 3 vai dar o quê? 1 1 vezes 3, 3 Para 9 Nada Então, deu 31 graus 20 minutos e 51 Segundo 2 51 segundos não 53, perdão 9 dividido por 3 vai dar o 3, tá? Desculpa aí Esse 53 segundo 2 Vamos dividir Aqui eu tenho, ó 84 graus 34 minutos Em 37 segundos Dividido por 2 84 dividido por 2 Vamos aqui, vamos por partes 8 dividido para 2 4 4 vezes 2 8 Para chegar a 8 Nada Embaixo é o 4 4 dividido para 2 2 2 vezes 2 4 Para 4 Nada Beleza, bom que não sobrou ninguém Então Vamos baixar aqui, ó 34 E 36 34 Aqui, ó 1 Perdão 3 dividido para 2 1 1 vezes 2 2 Para chegar a 3, falta 1 Baixar o 4 Vai ficar 14 dividido para 2 7 7 vezes 2 14 Para chegar a 14 Nada Nada Então 17 minutos aqui Baixar o 36 Para ele dividir 36 dividido por 2 Vamos aqui por partes 3 dividido para 2 1 1 vezes 2 2 Para chegar a 3, falta 1 Baixar o 6 16 dividido para 2 8 8 vezes 2 16 Para 16 Nada Então Então Está aí a resposta 42 graus 17 minutos E 18 Segundos Tranquilo? Agora vamos dividir aqui Tá? Agora eu tenho Aqui é grau, né? 134 graus 22 minutos E 15 segundos Dividido para 5 Tá? Então Vamos lá Aqui ó 13 Dividido para 5 2 2 vezes 5 15 2 vezes 5 10 Para chegar a 13 Faltam 3 Baixar o 4 34 dividido para 5 6 6 vezes 5 30 Para chegar a 34 Faltam 4 Beleza Então eu tenho 26 graus Já ali na minha resposta Só que tem um detalhe Eu tenho que converter isso aqui Para o caso lizinho Lembra? Ah Então olha só Você tem 4 graus Se 1 grau é 60 4 vai ser o que? 4 vezes 60 240 Então aqui eu tenho 240 minutos Mais os 22 que tem ali Eu vou ficar com 262 minutos E 15 segundos para dividir Beleza? Agora vamos dividir aqui ó 26 dividido para 5 5 5 vezes 5 25 Para chegar a 26 Faltam 1 Vou baixar aqui o 2 12 12 dividido para 5 2 2 2 vezes 5 10 Para chegar a 12 Faltam 2 Só que 2 minutos Equivale a quantos segundos? 120 Não é isso? 2 vezes 60 É 120 Então 120 segundos Somando Eu vou ter 135 Segundos Vamos dividir ó Vamos dividir ó Dividido para 5 2 2 2 vezes 5 10 Para chegar a 13 Faltam o que? 3 Baixar o 5 ali 35 para 5 7 7 vezes 5 35 para 35 Nada Então Resposta foi 26 graus 52 minutos 327 segundos Beleza? Vamos falar agora em ângulos Formados pelos ponteiros do relógio Vamos lá 2 2 3 2 2 3 2 3 2